VINAMÍDIA Ou não ser cool? Eis a questão, que não só questiona, mas provoca e traz emoção. Já sabe, assim é este seu programa. Embarque connosco em cultura! Se já entramos na sua casa, o convite é também para que entre neste espaço, no Dar Salão de Eventos. Várias possibilidades para o seu evento de qualidade. E falando em qualidade, vai encantar-se com o que temos hoje. Overland 2, com aquela adrenalina sem igual. Tani Sax, com a sua sonoridade cheia de alma. Os imortais, que não vão ficar apenas na sua memória. E muito mais, não se vai arrepender de ficar este tempinho connosco. Fica aí, até ao fim. Cool News com boas novidades. Quer ver? The Golf Cup Unitel BFA está nas tacadas finais. As quatro etapas já estão finalizadas. E o evento de entrega dos troféus, na Vila do Golf, no Shopping Fortaleza, em Luanda, é sempre o motivo para uma boa conversa. Um evento que conta com as ativações de marca dos patrocinadores, mimos que todos adoram, como a tombola de prémios, cocktail e, claro, anúncio dos qualificados para a grande final. Fechamos a quarta e última etapa de qualificação. Um campeonato que se disputa em quatro etapas. Portanto, hoje foi a última oportunidade para as equipas de se qualificarem para uma final, que costuma ser o prémio. Essa final é sempre disputada fora do país. Este ano vamos para Hermanos, que é nos arredores de Cape Town. E os jogadores vão com tudo pago. Portanto, isso é que é o grande prémio. Não é tanto o troféu, claro que há o prestígio associado, mas é principalmente esta questão de se conseguirem qualificar. E hoje no campo sentiu-se isso. Há um nervosismo, porque sentem que é a última oportunidade. Portanto, vão quantos jogadores? Vão 24 jogadores, apurados ao longo destas quatro etapas. Doze equipas, 24 jogadores. Como é que está a parte de Moçambique, que este ano também entrou? Essa é a novidade deste ano. Décima edição de Angola, primeira edição em Moçambique. Com patrocinadores diferentes, obviamente. O formato da prova, o conceito do campeonato é rigorosamente o mesmo. E Moçambique vai levar nove equipas, 18 jogadores para a África do Sul. Vão convergir os dois países no mesmo espaço, no mesmo campo, no mesmo hotel. Cada país jogará a sua final, de forma independente, para encontrar os campeões de cada país. E no fim, acrescentamos um dia a tudo isto, para fazer a primeira taça à Angola-Moçambique. É a primeira vez que se vai disputar uma taça de golfe, Angola-Moçambique. Achamos que vai ser um momento extraordinário de convívio, de network, que partilha de experiências entre os dois grupos de golfistas e de empresários. E essa é, talvez, a grande novidade desta décima edição de Angola e a primeira de Moçambique. A Salam, desde o ano passado, entrou mais uma vez como patrocinadora desta etapa, porque é uma etapa que promove também o desporto e a saúde. Portanto, aqui nós não estamos a falar somente da parte do networking, que é importante, onde se reúne diversas empresas e até grandes empresas que nós temos no nosso país, mas também a prática do desporto, que é algo que nós também fomentamos e impulsionamos que os nossos clientes e o público em geral pratiquem e tenham este tipo de atividades. Nós, neste networking, conseguimos falar do dia a dia, mas também de negócios. E, às vezes, de muitos negócios que nem estavam a ser considerados em carteira e que aparecem de uma forma tão informal. Há quanto tempo é que jogas golfe? Há muito tempo. Há muito tempo é quanto? Hã? Acho que é 2022. Eu estou como um mero espectador, se bem que já sou um aprendiz, né? Porque já treino, treino lá na Vexpressa, já pratico golfe. Sinto-me bem, feliz. E acertas muitas bolas. Às vezes. O que é que tu sentes quando estás a jogar golfe? Sinto de ser campeão do golfe. Ah, boa! A Federação Angolana de Golf está a apoiar esta modalidade, que é o golfe, junto de alguns clubes. Estamos agora no Vila Cotide a dar aulas nas terças e quinta-feiras. Estás a preparar jovens para também entrarem neste campeonato do Golf Cup no Itália VFA? Sim, na verdade, já estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Neste momento, o projeto é criarmos mais golfistas angolanos e começarmos na base, mostrarmos os menores, os pequenos, que é para então criar aquela paixão para com a modalidade. Mas, na verdade, estamos a pensar nisso, criar atletas para poder entrar também nesse campeonato, no Itália VFA, que é um campeonato que dá muitas oportunidades na juventude. E é bom que venham caras novas na modalidade. Isso é bom. Criámos um projeto de desenvolvimento no Morro dos Giados, é o campo do Clube de Golfo de Luanda. Convencemos um patrocinador a construir uma laje que vai permitir montar tapetes de treino. Veio já de fora de Portugal doações de tapetes de treino, saques de golfo, dezenas de taques de golfo, 7 mil bolas, sapatos, luvas, para começarmos a proporcionar o golfo a quem não o pode pagar. Ensinar pessoas que não podem pagar o golfo. Este é o movimento solidário deste ano. foi trabalhar neste projeto, construí-lo. Ele está praticamente concluído, acreditamos que na 11ª edição, portanto, em 2024, ele estará implementado e a funcionar em parceria com o Clube de Golfo de Luanda. Estão encontradas as últimas três equipas que irão viajar para Hermanos, na África do Sul, e disputar a final do 10º de Golf Cup Unitel BFA, Campeonato Nacional de Golf de Empresas. Em primeiro lugar, Cercotec. Em segundo lugar, BFA3. E em terceiro lugar, TAG. Boa viagem aos 24 jogadores e boas tacadas. A estratégia foi não falhar muito. E claro que estamos em entusiasmo de ir para a África do Sul. Muito bom. Foi jogar com meus colegas. Hoje joguei com silêncio, mesmo com concentração. Hoje é a Leste do Sul. Ficarmos com o primeiro lugar. É ficar muito feliz. Feste e Pup 2023, na sua 3ª edição. O Feste e Pup, ano após ano, sempre a surpreender e a inovar. É o grande evento que destaca o mercado publicitário e da comunicação em geral, a nível nacional e internacional. É um festival criado com o objetivo de promover e premiar a excelência da criatividade na comunicação empresarial. E permeia anunciantes, agências, produtoras, estúdios, freelancers e novos talentos nesta área. A terceira edição do Feste e Pup foi caracterizada por um conjunto de novos desafios que agora que terminamos e fazendo o balanço, nós superamos com sucesso. O primeiro foi a questão da internacionalização. Nós abrimos portas aos mercados do Spalop e tivemos uma boa adesão para a 1ª edição. Portanto, muita participação, por exemplo, de Moçambique, alguma participação também de Cabo Verde. O que é um reflexo de que, de facto, este festival é reconhecido e é valorizado também em outras geografias e vai permitir comparar aquilo que fazemos a nível do marketing, da comunicação e da publicidade em Andola com estes outros mercados. Portanto, achamos que é muito positivo. Para nós é o nosso evento, não é? É o evento que nos representa, que nos dá importância, que nos dá relevância e, acima de tudo, visibilidade do trabalho que é feito, muitas vezes invisível e pouco valorizado, vou assim dizer. Portanto, o Feste e Pup vai na sua 3ª edição e tem sido palco para fomentar, de facto, o crescimento do nosso setor, que é um setor que em qualquer parte do mundo são setores altamente contribuintes para a economia. Em Angola nós ainda não somos vistos assim, desta forma, mas acho que para lá caminhamos, não é? Portanto, e esta consistência, esta abrangência, cada vez mais categorias, agora termos também a participação dos palop, são, sem sombra de dúvida, um marco importante para nós, enquanto setor. Nós refutamos este evento como um evento de extrema importância, sobretudo pela demanda e crescimento da economia. Nenhuma economia cresce sem publicidade e sem marketing. E penso que a publicidade em Angola já está a capitalizar como uma indústria em si. Já um investimento muito grande, quer a nível de quadros, quer a nível de empresas, das mais variadas áreas de especialidade de marketing e publicidade, quer do tradicional, quer no digital. E penso que este festival é um espaço privilegiado da montra da publicidade em Angola, um espaço privilegiado para o mérito e a excelência das melhores campanhas e produtos de publicidade. No total, foram atribuídos prémios em 70 categorias, sendo um grande prémio FestiPuve, 17 prémios Platina e 52 prémios Ouro, Prata e Bronze para cada categoria. Um grupo de júris que impõe respeito, 55 profissionais com brilho, experiência e sábio voto na matéria. Ah, e presidente dos jurados, uma mulher. Mais um dos destaques deste festival. Prémios e mais prémios. Vencedores e mais vencedores. E mais vencedores. Palco cheio. Estrela no palco. Foi uma noite cheia de emoções. Os vencedores que já nos habituaram pela qualidade dos seus trabalhos e pela quantidade de prémios ganhos. Mas também muita nova garra e energia no mercado de novas agências e empresas. Tens em mente, assim, algum trabalho que tenhas um orgulho especial? Há muitos, 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 muitos. Muitos alguns não estão sequer aqui. Todos eles dão muito trabalho. Todos eles, em todos eles nos empenhamos. Há um pelo qual temos um amor especial que tem a ver com o lançamento, que é o Baza. Damos um gozo especial. Temos sempre várias situações. Eu preferia não dar nomes aos bois, porque, imagina, nós tivemos situações do artista não conseguir sair do lugar onde estávamos a filmar porque a população invadiu. E então tivemos que chamar a polícia e colocá-lo dentro de uma viatura da polícia para que ele conseguisse sair do bairro. Por isso, são os filmes dos filmes. Agradecer à Unitel por ter confiado à carga eventos em 2022 pela primeira vez a produção daquele que é o maior festival de Angola, que é a Unitel Festa da Música. Em 2022, este ano, o Fashion Pub de 2022, premia os prémios, os eventos e os trabalhos de 2022. Nesse ano, tivemos cerca de 20 mil pessoas na Baía de Luanda, grande palco, videomapping, instalações, ativação de marca. Então, é um conjunto de fornecedores a trabalhar com uma equipa de produção que é composta praticamente por 200 pessoas. Então, é um evento muito grande, de uma grande responsabilidade, principalmente, acima de tudo, pela segurança de todos. Então, nós estamos muito satisfeitos pelo conhecimento. Fazemos hoje 31 anos. Era bem. Obrigada. Fazemos hoje 31 anos e, portanto, 31 anos num mercado como o nosso, muito jovem ainda, significa, de facto, uma grande aposta, uma consistência muito grande, uma vontade de vencer e de todos os dias, volta e meia falhamos, claro que sim, mas não baixamos os braços, de facto, a superarmos e apresentarmos ao mercado que merece, às nossas marcas, soluções inovadoras e diferenciadas. Como é que é esse desafio de trabalhar low budget e que budget é este? É um desafio muito grande porque, em produção, quando disse low budget, é mesmo que é um orçamento apertado. Então, mas como nós somos bastante criativos e muito ousados, conseguimos apresentar uma finalização. Então, por isso, recebemos o prêmio. O filme é um pouco do crescimento de uma empresa. Na verdade, o filme foi sobre os 16 anos da Global Seguros. Então, apresentámos um bocadinho do crescimento da empresa, mas representado por personagens. Que começava bebê e foi crescendo, 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 até se tornar adulto e etc. Então, neste caso, nós estamos a falar de que outdoor, localizado onde, e mais ou menos de que números também estamos a falar, de visibilidade? Na samba, chamamos de Samba Square, ou, neste caso, Unitel Samba Square, tem a campanha da Unitel. E, em termos de visibilidade, de contatos, é uma das vias mais movimentadas do ano, da cidade. E, em termos de contatos, podemos dizer que tem cerca de 3, 4 milhões de pessoas por dia, que circulam por aquela via. Então, não tem como não ter impacto. Foi uma proposta vossa? Queria perceber, a nível do conceito? Pronto, a gente tem a agência que faz a criatividade e nós materializamos, ou seja, a parte da produção, execução, toda feita por nós. Temos uma equipa grande, somos cerca de 200 colaboradores e muita gente envolvida no projeto. E também para abençar a nossa equipa, que põe a mão na massa e concretiza o projeto. Qual é o tamanho daquele autodoro? São 200 por 100, é enorme. Planeamento de mídia foi um dos prêmios que ganharam, entre outros, né? Podes referenciar mais alguns, além do planeamento de mídia? O outro foi Copyright para redes sociais e rubrica de melhor uso nas redes sociais, que é a criatividade aplicada nas redes sociais. Trouxemos, por exemplo, vou explicar mais ou menos como é que funciona. A marca com que concorremos é uma marca de laticínios, leite condensado e essas coisas assim. Então criamos uma rubrica que falasse de casadoras de casa, porque são elas o público-alvo, o nosso público-alvo. Então temos uma rubrica mensal que comunica para essas pessoas. Isso por quê? Porque queremos muito fortificar o senso de comunidade daquela mesma marca e criar um maior laço entre a marca e os consumidores. Então usamos essa rubrica e, opa, na nossa primeira adição, na nossa primeira submissão e ganhamos. A nossa visão é sempre inovar, tentar criar e ajudar as marcas com quem nós trabalhamos e dar sempre o melhor da nossa equipa. Esse é o nosso principal objetivo. Tentar ser criativos e inovadores. O digital é uma área que está a crescer cada vez mais. As vossas apostas para terem este sucesso, para vencer este prémio? Sinceramente, as apostas é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tentar fazer o digital, permite-nos isso, dá-nos espaço para sermos criativos, para termos ideias estranhas, se assim se pode dizer. Mais ousadas. Mais ousadas, exatamente. E como temos essa liberdade e essa permissão, é isso que tentamos fazer. A Free Rádio é bem recente aqui no nosso mercado. O que é que significa, assim, desde já, tão prontamente, um prémio aqui neste Festival Festival Festival? Uau! É, de fato, uma rádio nova. Temos um ano e poucos meses. É sinal de que o nosso conteúdo vem, de alguma forma, agregar naquilo que é a forma de fazer rádio e de ouvir rádio aqui no país. É uma rádio nova, é uma rádio musical e competir com as gigantes que já estão aqui há algum tempo, para nós é um regozijo e tantos. A lista de prémios é grande, vamos destacar alguns. O grande prémio FestiPup foi para o trabalho base a manifesto da Unitel. Por setor do ano, Ciência e Educação, Nine Films, a Mosquita Fobada, Agência de Publicidade do Ano, Boost, Produtora do Ano, Team Films, Agência de Meios do Ano, Simply Black, Agência Digital do Ano, Papaya, Empresa de Mídia Exterior do Ano, Espaços, Causa Social do Ano, Fundação Ana Carolina, Voto Público, Evento do Ano, Unitel Festa da Música, Voto Público, Rádio do Ano, Afri Rádio, Voto Público, Expansão, Imprensa do Ano, Xê Agora Aguenta, Portal de Entretenimento do Ano, Platina Line, Portal de Notícias do Ano, BAI, Anunciante do Ano, Marca do Ano, C4 Pedro, Embaixador do Ano. Com muito orgulho, a nossa TV Zimbo também venceu o Prémio de Melhor Televisão do Ano. É um prémio de muita responsabilidade e acaba por ser o reconhecimento do trabalho árduo do coletivo de trabalhadores da TV Zimbo durante esses 14 anos de existência. tem estado a subsistir, sobretudo, com a capacidade dos seus quadros, com a capacidade inovadora, de encantar o público e, sobretudo, criar audiência. E isso, de facto, faz com que ela sobreviva. Portanto, é assim mesmo e eu tenho que felicitar a TV Zimbo começando, sobretudo, pelos seus provedores, que são, efetivamente, os seus quadros. É nossa! Juntos fazemos história. E houve mais vencedores nesta 3ª edição FestiPub. Mais detalhes? Visite o site festipub.au. Aguardamos o próximo ano para sermos surpreendidos na 4ª edição FestiPub. E vem aí uma mega novidade, a Bienal de Luanda 2023, 3ª edição. É um Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz, uma iniciativa conjunta da República de Angola, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, e da União Africana, que visa promover a prevenção da violência e a resolução de conflitos, incentivando o intercâmbio cultural em África e o diálogo entre gerações. A 3ª edição da Bienal de Luanda vai decorrer nos dias 22, 23 e 24 de novembro, sob o tema Educação, Cultura da Paz e Cidadania Africana como ferramentas para o desenvolvimento sustentável do continente. Vai ter muito diálogo, reflexões importantes e também muita cultura. Preparado? É só ir acompanhando o nosso programa. É levar a arte para preservar o artista, em forma de recital que penetra na alma, porque não pode ficar apenas por momentos. É para perdurar ao longo dos tempos e bebidas. Vamos mergulhar com os imortais. Fala-nos em que é que consiste esta gala, Os Imortais. Bom, consiste em elevar a arte para preservar o artista. É um conceito novo de apresentar, recital poético, para mostrar ao público que a poesia pode ser tão interativa como as outras artes, a música e a dança. Quem são os convidados? Olha, desta vez os convidados, desta vez não. Os protagonistas são Capa Afonso, ou Capa Poeta, Gino Sacramento. E as convidadas são Bel Neto e Azul Fênix. Então, portanto, para equilibrar os géneros. Exatamente. Desta vez, e a terceira temporada, na terceira temporada resolvemos trazer convidadas. A primeira e a segunda não houve. E nada melhor do que Azul Fênix e a Bel Neto, porque são dois nomes dessa geração de poetisas que muito fizeram para vários movimentos poéticos nessa longa estrada da poesia. Com a caneta faz amor, magia, não chove a lenda, encanta a mestria, diz que fazer amor é tal e quase escrever poesia. O Capa Afonso tem feito muito pela poesia. Apesar de que esses movimentos poéticos não são muito famosos, muito divulgados, mas se perguntar pelo berço literário, pelo Leva Artes, vai ouvir falar de Capa Afonso, vai ouvir falar de Gino Sacramento, que é um dos cofundadores do movimento Leva Artes. Então, são muito bons. O Capa Afonso, por exemplo, já conta com três livros no mercado. Uma antologia, um romance, uma paixão de incorrigível. O Gino Sacramento é alguém que está muito perto disso, mas que em termos de representatividade poética, declamação, é mestre na área e quase todos os movimentos poéticos, todos os poetas da nova geração conhecem o Gino Sacramento. Agora, isto é uma gala. Fala-nos então destes momentos, porque uma gala acaba por ser muito enriquecida com vários momentos para a apreciação do público. Ok, trouxemos para isso, por exemplo, uma recepção com um welcome drink na entrada do público. Estamos a oferecer um coquetel ao público, um tapete vermelho para honrar o nosso público que esgotaram em tempo recorde os bilhetes, tão logo que nós anunciamos o concerto. Qual prosperidade se a África nada ganhou nas páginas do tempo? Quem está a ver o concerto pela primeira vez, vai poder ver uma coisa que nunca viu. É poesia a protagonizar, a dança e a representação dramática que é o teatro, a fazer parte da BEC, e é uma coisa que não se vê, ainda por cima trova e piano, efeitos naturais, acompanhando tudo a poesia. É uma coisa que vai ser realmente nova para o pessoal que acompanha pela primeira vez os imortais. Carrossel Aquele carrossel já não gira Parou no silêncio dos petizes levados pelo pesadelo dos longos dias escondidos na escuridão das curtas noites pelo tédio dos adultos Vamos para a nossa primeira pausa com uma reflexão essência. Até já! Já regressámos! Estamos agora na segunda parte do seu cultura. Não só de poesia os imortais são feitos. Dança, teatro e música também preenchem, enriquecem e embelezam este incrível recital. Vamos saber mais? Vocês têm aqui um papel preponderante, digamos, a nível da ilustração até daquilo que são as poesias destes artistas. Queria perceber de que forma é que vocês trazem isso, não é? Bem, na verdade foi uma compilação dos textos e a representação. Nós pegamos os textos e fizemos uma análise da história e com base na análise da história fizemos a representação artística. Por simplesmente, de forma cênica. É a primeira vez que fazem algo do género? Não, não, não. Eu acho que é a terceira ou a quarta, né? A segunda vez. Não, a terceira vez. A terceira vez. A terceira edição. Vocês estão sempre com os imortais? Exatamente. Estamos sempre com os imortais. Somos imortais. Estamos na terceira edição a trabalhar pela arte e pretendemos continuar e levar os imortais para todo canto do país. Em que poemas é que vocês vão retratar? São vários. São vários poemas que nós vamos representar. Vamos começar o Pai, por favor, não vá. E temos A Rua Estava Doce. Temos A Herança Podre, que é um tema muito lindo. E temos o Tic Tac. Tic Tac é fenomenal. Mas, digamos que é mímica? É mímica. Mímica. Mímica e pantomímica. Nota a minha alma. Faça dela o que quiser, porque é pior do que está e já não pode ficar. Nota a minha alma. Faça dela o que quiser, porque é pior do que está e já não pode ficar. É a minha terceira vez. A terceira edição. Então, eu acho que serei eu, porque é interiorizar o que já havíamos feito e lançar para o público. Portanto, Estabeleceu-se aqui um grupo que mantém-se de mãos dadas nos imortais, é isso? Certo. Estamos juntos desde a primeira edição e continuamos até agora. E no carreto da dor, e no carreto da dor, empenou a Roda da Alegria. Pobre carrossel, já não gira nem com a força dos ventos, nem tão pouco com os espíritos moribundos. Tem feito sempre coisas diferentes? Cada edição é uma edição, e cada edição inova-se alguma coisa. Então, como crescemos, como pessoas, também crescemos na arte. E desse jeito, as nossas formas de representar também modificam. Como crescemos, né? Claro que tem que crescer também e para melhor, né? O que é que vão dançar? Vamos fazer a representação em dança contemporânea daquilo que será, como é que é? Declamado. 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 Um oceano de emoções numa noite inesquecível também. Proporcionada pela Academia de Artes do Sengu Mono, no Museu Nacional de História Natural. Com Tani Saks e os seus convidados. Escutem. O Tani Saks é um músico instrumentista, um saxofonista e soprista, que já vem participar das nossas produções desde 2019, 2020. Participou conosco na estreia de um dos nossos espetáculos sem título, que é um espetáculo de teatro. E participou também num espetáculo de uma das nossas artistas, Marcia Luizzi, e sempre com destaque. Então, ele tem participado de muitos concertos que temos produzido em parceria com outras instituições, no concerto de jazz, com o Ango Jazz, com o Dimbo Maquese, com o Carlos Praias. É uma companhia de arte que aposta em estilos diferentes, não muito consumidos na nossa praça. Então, nós achamos que já estava na altura de podermos apresentar ao público o Tani Saks como instrumentista, soprista e solista. Qual é o teu sentimento, né? Estes são momentos antes de, pela primeira vez, um espetáculo teu, né? A solo. Uma vez que já acompanhaste numa estrada grande muitos outros artistas, mas desta vez agora estou a brilhar no centro. Graças a Deus, sim. Olha, sinto um pouco de calafrio. É normal sentir calafrio. Eu nunca, nunca tive duas vezes, realizei duas vezes concertos na igreja, mas nunca fiz um concerto assim fora da igreja. E sinto, sinto um pouco de calafrio. Tá orgulhoso do filho? Sim, eu fico orgulhoso de tê-lo visto assim, né? Eu nem contava com isso. Mas, sim, senhora, ele tem me dito. E eu, às vezes, enquanto assisto, mesmo no telefone, ele me manda no WhatsApp e eu assisto. Sim, senhora, eu gosto. Ele é mais meu amigo e eu gostei tanto de vir assistir ele hoje. Hoje... Ao vivo. Eu vergonha-se ao vivo, sim, senhora. Eu até não tenho palavras para falar, porque desde que ele iniciou a trabalhar, nunca apreciei o programa que ele realiza. Você sempre apoiou o filho na música? Sim, apoiei. Ele tinha outra oportunidade para fazer, mas eu disse, não, não pode fazer isso. Depois ela disse, vou escolher a música. Eu disse, se for na música, vou aceitar e vou apoiar. Eu gostava muito do saxofone. Mesmo quando eu metia o DVD, eu só ouvia a música do saxofone, me sentia arrepiado. E sonhava um dia também tocar o saxofone. A ideia é meter a música instrumental no mesmo nível que a música vocal. Eu trabalhei com alguns cantores muito exigentes. Tiz Felipe Mquenga, Tizua Gurgel. São dos cantores que mais lhes dei trabalho. Trabalhei, aprendi muitas coisas com eles. Tipo, pontualidade, rigor do trabalho, força da vontade de trabalho. Durante esses dez anos de carreira, eu aprendi muita coisa com esses cantores. Vamos tocar com uma banda e eu seria acompanhado por um pianista, que é o Rolanda Silva. O baterista Graciano, o percussionista Pedro, o baixista Everson e o guitarrista Necas. Terei duas músicas autorais, algumas músicas internacionais, tipo quatro, e do resto músicas nacionais. Quem é o maestro? O maestro é o Rolanda, Sr. Rolanda. Tu acabas por ser também aqui um mentor, um coach, não é? Que tipo de acompanhamento de palavras é que tu lhes trazes antes de vocês entrarem? Conforto, paz... Ele é um rapaz um pouquinho meio sensível, então... Como é que tu o vês como artista, como músico? Ele é um músico excelente, sem sembra de dúvida. É um dos melhores saxofonistas que nós temos aqui, depois dos anos mais velhos, né? Pelo menos na camada jovem, é um dos melhores que nós temos. E eu tenho o prazer de fazer parte da vida dele e da sua história também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E cada um dá força ao outro, né? Sim, nos ajudamos em tudo. Não, vamos mostrar que temos saudade mesmo de um adulto do tempo. O coro é muito fácil, pessoal. Mais forte! A educação musical e os ouvidos estão a crescer, porque os ouvidos estão a adaptar-se à nova realidade. Independentemente de tudo, com essa fase da globalização, o pessoal começa a absorver mais informação. E alguns que têm o cuidado de lapidar, de filtrar, começam a perceber que existe glória, existe beleza numa música separada da parte lídia ou da parte vocal. Tenho uma ligação de sete anos com o Tani. Eu conheci o Tani num evento. Eu estava a montar a banda, não é? E fomos para um evento e eu ouvi o Tani tocar e disse, hum, eu gosto da sonoridade dele. E falei com uma guitarrista. Uma guitarrista disse, já, eu acho que ele, conosco, resulta perfeito. Então, desde 2017 que eu trabalho com o Tani, como membro integrante da minha banda, uma banda completa. E o Tani é um saxofonista na banda. Então, conheço muito bem. Traquinho, uma pessoa super dinâmica, uma pessoa que não para quieto, está sempre em movimento, sempre a fazer piadas. Então, é dos seres humanos fantásticos de se ter ao lado. Grupo 4 Amém. 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 Existe alguém na minha vida que fez... Existe alguém que fez parte da minha formação musical? Um irmão mais velho. Ele já não tem vida. Ele tinha que gastar para fazer parte do meu primeiro concerto. Mas infelizmente ele faleceu há dois anos. O estado da alma com este espetáculo? Olá, graças a Deus está sendo uma terapia muito agradável. Não sei descrever o que estou a sentir no momento. Veio ali também uma lagriminha também. Era quase isso, mas pela graça é para me conter. Exatamente, o momento mais emocionante foi aquele. Em que o Tani, depois de tocar, ele... Assim, em lágrimas e quase que contagiou toda a gente com aquele momento. Olha, esse espetáculo está magnífico. Primeiro por eu ser um fã de Tani. E a Tani Sax é um colega e amigo, mas eu digo mesmo assim de primeira, que é um dos melhores de Angola no saxofone. E eu o aprecio muito, mas muito bem. Fá super uma noite assim, super calma. Eu acho que é uma boa sugestão e devia se explorar ainda mais. Tani Sax viajar de longe e tinha aquela noção de como é bom ele. E hoje pude ver de perto e nem emocionou-me. Como também se emocionou com a música da Pérola, não. De facto, ninguém caminha só. Caminhou com a harta ou atleta do Sengomono e mais longe ele vai chegar. Vem aí mais uma curta pausa, mas ainda vai uma dose de mortalização. Não vai? Com os imortais. Até já. A caneta, esta seta domina a palavra e já não é apenas um poema. É um imortal por baixo dos céus que hipnotiza poemas e céus serventes da sensibilidade humana. O projeto Imortais já leva... essa é a terceira edição. E pronto, estamos emocionados mais uma vez porque temos compromisso com a poesia, com a declamação e com as pessoas que vieram nos assistir. Então o sentimento é de grande satisfação, grande emoção. Que poemas trazem? Bem, trago poemas que já foram declamados e também trouxemos muita novidade para o público que nos vem assistir. Trouxemos muita coisa nova para fazer desta terceira edição uma coisa muito grande. Ordena, sem minuto, nos segundos que te restam. Desce suavemente num verso malandro. Heresia é um poeta gino-sacramento. Não te foques na rima. Acaricia o corpo dela e ouça o primeiro verso naquela suspira inusitada. Bem, eu, por exemplo, trago o poema que mais me caracteriza, que é o Pai, por favor, não vá. É um poema que fala sobre a partida do pai. O pai que morre e o pai que abandona o seu lar. Então é um poema que fala dessas duas partidas. O pai que sai de casa e o pai que morre. De armas chovendo lágrimas ferventes. Apetece-me fugir para não me afogar dormente, na imensidão da escuridão negra em mim. Correr, correr e não parar na esquina da morte. Só preciso voltar e encontrar onde foi o meu norte. De forças golias que eu necessito, cruamente, urgente. A luta que trago comigo no âmago do meu profundo é galáctica, sarcástica, fanática e frenética. Ouço em dois ouvintes, os zumbidos das espadas gravando. Gravando dentro do âmago do meu ser interno chorando. Bala e serra, freneticamente, o capacete do meu ser. Escapo com vida por um trigo, lutando com o meu próprio erro. Corro e corro, lutando pela vida. Tentando em pau encontrar saída. Corro em meus pulmões o ar negro da derrota pela ditada. E, em meu coração, os espios de ter sido o meu amado. Fui mandando convites e as pessoas me admiram. Arrumpei o meu trabalho há muito tempo. Os Imortais, essa é a terceira edição que está a ocorrer. Então, muitos desses não haviam assistido a primeira edição nem a segunda. Quando viram essa terceira edição, depois viram o investimento que foi feito no Martin e tudo mais. É agora. Se não formos agora, não nos imortalizamos nunca mais. Que momento incrível, né? Muito bonito ali dos meninos à volta da fogueira, né? Essa recriação. O que é que te veio à alma para quereres transmitir esses momentos? Esses momentos. Eu sou uma pessoa muito saudosa, né? Sauduzista, se é assim que se diz. Alguém que se agarra muito ao passado, se agarra muito à infância. E eu defendo que se nós esquecermos onde viemos, nós não conseguiríamos construir. Não conseguiríamos fazer a ponte para onde vamos. Então, não é lembrar o passado de forma triste. Mas é lembrar o passado de forma de lição. De reaprender as lições do passado para não voltarmos a cometer para frente. Então, foi mais ou menos essa nostalgia que trouxemos aqui neste palco. Para mostrar às pessoas aí, por favor. Estamos todos mais velhos. Estamos todos aí nos 40s e... No entanto, não vamos nos esquecer de onde viemos. Para que isso sirva de lição para onde nós vamos. Estamos na última parte do seu Cultura. E sabe aquele evento que dispara adrenalina, enche as veias de sangue, palpitação no coração. Um super conceito que junta família, amigos, emoções, aventura e competições também. E top para quem gosta de acampar. Foi a segunda edição do Overland, do Mangais Golf Resort. O Overland é um lifestyle. Pessoas estão preparadas pelos seus próprios meios para viajar, para conhecer sentidos novos. E nós organizamos um grupo de amigos. Já vai em cento e tal membros. É um clube, não é? É um clube, sim. Onde nos organizamos, viajamos pelo país inteiro, de norte a sul. A nossa área, infelizmente, o nosso turismo ainda tem muito para desenvolver. E nós, com a nossa própria logística, conseguimos ir a locais lindíssimos cá em Angola. Porque conseguimos estar preparados para passar uma semana, isolados, preparados e usufruir do espaço na íntegra. Onde é que já foram? Já corramos o país todo. Nós, no ano passado, fizemos pelo clube, fizemos de norte a sul, do Soio até à Foz do Conento. Foram duas semanas a viajar pelo país todo. Sempre completamente autónomos. Vão em caravana? Em caravana, sim. Fomos oito carros. Foi uma experiência linda, linda. Nós temos um paraíso, literalmente, em Angola e muita gente os conhece. Para todas as idades, quem por lá passa vive intensamente o acampamento e o evento. Troca de experiências, primeiro. Isto é a nossa vida? Sempre mais um network. Estamos aqui a falar de carros e peças e tudo. Viemos com os nossos pais. E que tal? Como é que está a ser a experiência? Está a ser boa. O Overland é um evento muito bom e é muito bom para toda a família. Para as crianças, para os adultos. É muito bom. É muito social. O que é que já fizeram? Já... Já comemos? Já bebemos? Convivemos. É aquilo que fazemos melhor aqui. O que comeram? É... Comemos... Comemos... Olha, hoje de manhã foi um caldozinho para curar a ressaca. Estava bem que é ontem. Nós já estamos um bocadinho habituados a este espírito e ao campismo e ao convívio. É... É... Mas dentro dos convívios e dos campismos que temos feito, este foi seguramente um dos melhores. Só o espaço em si. Sim. As condições. Mas o chão estava um bocadinho assim. O chão estava um bocadinho irregular a partir de uma certa hora. Mas... Mas, da resto, estava tudo muito bom e está tudo muito bom. Um convívio espetacular. Acho que acima de tudo é comunidade. É sentirmos que não estamos sozinhos. Que não somos só nós que buscamos de carros. Que existe muito mais gente como nós. É bom poder ver os nossos carros ao lado de outros. É uma experiência espetacular. Esta segunda edição do Overland destacou a produção nacional. Maravilhosos produtos e ideias que se encontram por todo o país. São saquetas únicas ou doze únicas para chávinas de café, chá. Depois restaurante, catering. Ajuda muito. Muito melhor. Porque é complicado se fores ao restaurante, né? E pedis mel. Vim um pote grande que passa de mês em mês. Há quem põe a colher, põe na boca. Então fica complicado. Recebes uma doze única. É bem melhor e mais... É mais higiênico também. Então, o mel... Dona Antonieta trouxe o mel... E os licores. E os licores. O que vai acontecer agora, Celso? Vai acontecer arrancagem. O princípio é arrancagem rápida. Vamos lá ver o velho patrão. Vamos lá fazer qualquer coisa. Em termos desses nossos carros, são carros só preparados para off-road, né? Prova aí de gincana. Pronto. É a primeira vez que estamos a fazer esse tipo de arranque com esse tipo de carro. Que idade tens? 23 anos. Ah... E estás preparado? Já conseguimos fazer isto? Não. Não? Primeira vez? Estás só arriscar mesmo? É a diversão só. Vai aguentar o carro? Vai, vai aguentar. Está bem preparado? Ele está preparado para isso. Ele já nasceu preparado. Eu tenho um problema. Ele começa atrasado. Mas o gajo quando embala vai embora sem se despedir de ti. Mas essa é a segunda edição do Overland. Já estiveste na primeira ou é a tua primeira vez? É a minha primeira. O que é que te chamou a atenção para vires? Essa dinâmica, sabe? Esse desafio. Olha lá. Como é que funciona aqui este espírito entre o pessoal que está de fora e o pessoal que está ali dentro a tentar vir cá para fora? É uma coisa muito boa, uma adrenalina que, pá, só quem está no volante sente mesmo. Mas esta prova é assim bem desafiante? Não, esta é a mais dura. Esta é a mais dura. Não tem como. Quantos é que já conseguiram? Até agora que eu saio, passou um gime. Suzuki gime. Esta é uma prova muito desafiante que poucos conseguem. Então, portanto, tu foste o único? Não, fomos dois. Um gime e a Dodge. Passou um gime. Passou um gime. E que tal? Já que isto acaba por alimentar bastante o ego, não é? Não, não. Foi... Agora está bem mais difícil. Com tantos carros vão passando, vão aumentando o buraco e torna-se mais difícil. Ah, o buraco está sempre aqui? Não, não. Nós é que fizemos para formar a pista de obstáculos. E quando é que conseguiste? Ah, ontem, à tarde. Ah, ontem. Então, este fim de semana já temos um vencedor a algum prémio? Não, não. Não há prémios. Só o ego enchido. Tudo o que nós passamos por aqui, as pistas, as atividades que nós fazemos, é a realidade que nós encaramos nas nossas viagens. Brincanas, não é? Por exemplo, esta pista de obstáculos é difícil, mas a verdade é que nós encaramos isso num dia a dia. Nós fomos na zona de Mazacom, que tem umas cascatas lindíssimas, e os acessos ainda eram piores que estes. Ah. Portanto, a realidade é que isto que nós estamos a brincar aqui, entre aspas, é a realidade que nós encaramos. É uma amostra, não é? É uma amostra daquilo que nós encaramos na nossa estrada. E acabamos por também ensinar aos nossos membros como é que se faz um resgate, como é que se ajuda alguém numa situação mais complicada. É tudo não é brincadeira, mas acaba por ser didático. Estamos na reta final do nosso programa, mas ainda tem um espacinho para imortalizarmos boas coisas. Coesia que mexe com a estrutura e valoriza a palavra. Um evento inesquecível. Os Imortais. Quarta e última parte. Que homem é esse? Que homem é esse que tão rapidamente me desce e me aquece em meus seres lá sem estresse? Domenando... Domenando Cada canto do meu corpo, cada curva do meu contorço, cada vibração do meu Oh, oh, meu adunço. Bastante lisonjeada pelo convite, pese embora eu ter fugido várias vezes, porque eu estou distante do palco já há muito tempo e são colegas e amigos que eu tenho muito carinho e eles são uma das pessoas que mais lutam para manter o alicerce da poesia em Angola. E o que é que trazes para esta noite? Eu tenho dois temas bastante quentes, assim. Tratam de? Uma sensualidade, vai falar sobre nostalgia também, sobre o fim. A forma de projeção da própria poesia vai falar por si só. Mas agora... Os títulos? Olha, já não te tenho e depois de me borrares. Estamos curiosos. O meu neto traz hoje uma resposta do poema do Copa, que é na Rua Tava Doce, onde ele fala sobre a normalidade, ele normaliza a traição. E meu neto traz a ideia de ele ser... vá, dar o troco pela mesma moeda. É um poema que há mais de sete anos viralizou, porque era um assunto que muitos homens não estavam preparados para ouvir. E por causa desse texto eu já fui vaiada no palco, já fui chamada de vários nomes nas redes sociais. E mais uma vez o Copa insiste em querer trazer à tona esse texto. Então... É um desafio dele. Exatamente. Porque é uma espécie de resposta contra a resposta. As pessoas gostam disso. E o segundo texto é sobre empoderamento feminino. A ideia da maternidade modificar o corpo da mulher e outra guatona a necessidade dos homens normalizarem as transformações físicas das mulheres depois da maternidade. Vagarosamente, com cautela, numa apressada lentidão É que deixas-me frenética e transbordas minha excitação No meu íntimo, jogam cálidos líquidos e eu em contentes gritos Não quero versos livres, seja sublime nas rimas E perboliza o meu prazer Roupas amassadas, pernas entrelaçadas Sensações desarrumadas E eu é que sou malandra, né? Não, malandra és tu Que colocou meus pontos fracos nas tuas mãos Minhas largas coxas abertas Tua refeição Tudo o que tem início tem fim E nós chegamos nesse ponto O nosso programa fica mesmo por aqui Recomendações Siga o nosso canal do Youtube Para ver edições passadas E para a semana, às 19h, domingo Aqui na TV Zimbo, marcamos encontro Até lá, cultiva a sua alma E colhe a felicidade Vina Media